A edição desta quarta-feira está no ar, confira os destaques de hoje. Responsável por distribuidora de gás, reclama de furtos frequentes. Três homens invadem barracão de um casal em Santa Rita e matam mulher. E ainda, no período da claresma, nutricionista dá dicas de como escolher um bom peixe. Veja agora no Jornal Banqueta. Cansado de levar prejuízo, o empresário responsável por uma distribuidora de gás no bairro Matadouro reclama de furtos constantes. Em pouco mais de dois meses, esta distribuidora localizada no bairro Matadouro já foi furtada duas vezes. Cansado de tanta insegurança, o empresário responsável pelo espaço cobra mais segurança. Na véspera do Natal, no dia 22 de dezembro, eles arrombaram o portão da gente, quebraram a grade e levaram 20 botilhões de gás na cor azul. Agora, coincidência também no dia 22 de fevereiro, quando a gente chegou para trabalhar, com as mesmas características, o portão arrebentado. A gente tem um cachorro fila, ele é um cachorro grande, mas ele foi dopado. E, infelizmente, nos furtaram mais 15 botilhões de gás. A gente tem um prejuízo só com a mercadoria, de em torno, nesses dois meses, de 7 mil reais. Fora danos com a serraleria, porque arrebentaram o portão, arrebentaram a grade. A gente teve que gastar com o cachorro para recuperar. Infelizmente, aconteceu com a gente. O empresário faz um apelo para quem costuma comprar botijões de gás de origem duvidosa. De acordo com ele, o produto pode causar acidentes domésticos, já que não é possível precisar onde o material foi armazenado e se o lacre do botijão foi violado. Quando roubam da gente um botijão, eles certamente vão procurar a comprador. São muitos botijões. Agora, quem compra esse botijão furtado, primeiro a pessoa está participando do crime, porque ela está comprando uma mercadoria de furto, receptadora. Depois, ela corre o risco. Imagina se o botijão na casa dela dá algum problema. Para quem ela vai poder reclamar? Para o ladrão? Outra coisa, gente. A gente tem que alertar para a sociedade. Quando você compra um gás roubado, ou um celular, ou um eletrodoméstico, uma roupa de procedência duvidosa, gente, vocês estão fomentando o crime, vocês estão armando o bandido. A sociedade tem que ajudar a polícia, sim. A sociedade tem que parar de comprar produto de origem duvidosa. O aumento do tráfico de drogas, principalmente cocaína, por meio de contêineres de produtos exportados pelo Brasil, levou a Receita Federal a pedir a ajuda da ONU para fazer parte de uma rede internacional de inteligência. Um acordo entre as partes vai intensificar a fiscalização e estabelecer ações preventivas de identificação das quadrilhas. Apenas nos dois primeiros meses de 2017, a apreensão da cocaína já atingiu 3 toneladas, segundo dados da Receita. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura mínimo esperada é de 22 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. A seguir, suspeitos invadem Barracão e Santa Rita e matam mulher. E no período da quaresma, saiba como escolher o peixe certo. O Vila Nova manteve a sua posição no campeonato. E o próximo desafio é o Furacão Verde da Mojama. Vila Nova e Uberlândia. E todas as emoções desse confronto, você acompanha na Jornada Esportiva. Vila Nova e Uberlândia. Domingo, a partir das 3 da tarde, ao vivo, direto do Castor Cifuentes. TV Banqueta, o canal do esporte novalimense. Apoio, Candeias Bar. Já que Minas não tem mar, música ao vivo é no Candeias Bar. Porta Principal, distribuidor Gerdau. O aço para a sua construção. Torre, mármores e granitos. Melhor acabamento e sempre os melhores preços. Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima. Soluções para o desenvolvimento e crescimento do comércio local. Sacolão Máximo. Máximo em qualidade e mínima em preço. Frutas e legumes fresquinhos todos os dias. Hipercarnes. Carnes selecionadas com rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Associação dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima. Administração séria, competente e dinâmica. Posto Petrolim. Combustível com a garantia da qualidade Shell. Você só encontra no Posto Petrolim, na Praça do Senai. Anacar. A esquina das peças e acessórios para o seu veículo. É ali, no Bonfim. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus. Que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês. E gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa. Mobilize sua família e seus vizinhos. Porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Nasce o novo bairro em Nova Lima, pra você viver bem. Residencial Solar de Nova Lima. A 25 minutos do Belvedere. Junto ao bairro Santa Rita, sentido Rio Acima. Lotes residenciais e comerciais com financiamento próprio e prestações a partir de R$ 750,00. Plantão de vendas todos os dias no local. Ou ligue Casa Amarela Imóveis. 3, 2, 64, 15, 15. O Vila Nova manteve a sua posição no campeonato. E o próximo desafio é o Furacão Verde da Mojama. Vila Nova e Uberlândia. E todas as emoções desse confronto, você acompanha na Jornada Esportiva. Vila Nova e Uberlândia. Domingo, a partir das 3 da tarde. Ao vivo. Direto do Castor Sifuentes. TV Banqueta. O canal do esporte nova-limense. Apoio. Candeias Bar. Já que Minas não tem mar, música ao vivo é no Candeias Bar. Porta Principal. Distribuidor Gerdau. O aço para a sua construção. Torre, mármores e granitos. Melhor acabamento e sempre os melhores preços. Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima. Soluções para o desenvolvimento e crescimento do comércio local. Sacolão Máximo. Máximo em qualidade e mínima em preço. Frutas e legumes fresquinhos todos os dias. Hipercarnes. Carnes selecionadas com rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no Bom Fim. Associação dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima. Administração séria, competente e dinâmica. Posto Petrolim. Combustível com a garantia da qualidade Shell. Você só encontra no Posto Petrolim, na Praça do Senai. Anacar. A esquina das peças e acessórios para o seu veículo. É ali, no Bom Fim. Uma mulher morreu e um homem ficou ferido na noite do último domingo, vítimas de um crime. Testemunhas contaram aos policiais que um trio invadiu a casa e atirou contra o casal. Um crime aconteceu na casa de um casal, aqui na rua Eucalipto, no bairro Santa Rita. A suspeita é de que um trio tenha invadido o imóvel e atirado contra o homem e a mulher. A polícia militar foi acionada via ligação telefônica para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo numa casa no bairro Santa Rita. A testemunha lá relatou que três homens encapuzados adentraram na casa, efetuaram os disparos e evadiram em duas motos, tomando rumo ignorado. A mulher foi atingida por dois tiros e o homem também foi ferido por um tiro na nuca. A mulher, Jane Cleia, ela já foi encontrada sem vida no local, confirmada pelo SAMU, que tentou ressuscitar lá no local, mas não teve jeito. E o Anderson foi socorrido pelos militares ao hospital. E devido ao estado grave, ele foi transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O homem ferido já cometeu vários crimes em Nova Lima e região. O senhor Anderson, ele já tem uma ficha extensa por passagem na polícia, entre elas aí furto, roubo, ameaça, lesão corporal e homicídio. Nesta época do ano, as pessoas costumam consumir mais peixes, mas tem muita gente com dificuldade para saber qual levar para casa. É cavalinha, surubim, sardinha, tanta variedade de peixe, que fica até difícil escolher. De acordo com a nutricionista Ana, o hábito de consumir peixe é tão saudável que não deve se restringir apenas ao período da quaresma. O peixe é riquíssimo em ômega 3, é uma proteína de carne branca, excelente para a saúde. O ômega 3 ajuda no processo inflamatório do organismo, para quem quer emagrecer, é muito bom. Ajuda na prevenção de câncer. Eu ficaria aqui até amanhã falando do ômega 3, é ótimo para a função, para a saúde cerebral, então para o coração, para reduzir colesterol. Além disso, o peixe é uma excelente fonte de proteína magra, é rico em ferro, em cálcio, magnésio, excelente para a saúde. Apesar do consumo de peixe ser mais do que indicado, a nutricionista observa que é preciso ficar de olho nos condimentos para não sabotar a dieta. Principalmente para você aí que adora comida japonesa, vamos maneirar no shoyu. O shoyu, além de muito sódio, o shoyu pode variar entre 300 e 700 miligramas de sódio em uma colher de sopa. A Organização Mundial de Saúde estipula 2 miligramas de sódio ao dia, então é uma quantidade altíssima de sódio para uma colher de sopa. Além disso, ele tem caramelo 4, que é cancerígeno, utilizado em vários refrigerantes, em vários molhos. Então, vamos maneirar aí no shoyu, no molho inglês, nesses temperos, principalmente comida japonesa, que as pessoas usem, abusam, acham que não engordam, mas é importante porque o sódio, quanto mais sódio você ingerir, mais líquido você vai reter, além de ser péssimo para a saúde, para quem tiver hipertensão arterial, enfim. Ela também dá dicas para quem é amante do bacalhau, mas tem dificuldades para dessalgar. O ideal é você lavar em água corrente esse bacalhau em casa, na pia, na torneira, e aí você vai retirar as espinhas desse bacalhau. Retirando as espinhas, você vai colocar, mergulhar esse bacalhau numa água, numa bacia com água e gelo, e manter na geladeira. Você vai trocar, no mínimo, duas vezes essa água, e o ideal é você sempre preparar esse bacalhau um dia antes, se você vai fazer um almoço amanhã, por exemplo, você já inicia essa preparação hoje. Ana ainda explica que é preciso ficar atenta na hora de escolher o peixe. É muito importante, primeira coisa, se o peixe está fresco ou se o peixe está congelado. Eu indico você comprar o peixe fresco somente se você for fazer naquele mesmo dia. Então, eu comprei um peixe fresco, olhei bem as escamas, se não estão bem aderidas na carne e na casca do peixe, se ele estiver soltando, se as escamas estiverem soltando com facilidade, não está um peixe legal. Olhar sempre os olhos, se estão brilhantes, as guelras estão bem vermelhinhas, e aí sim você pode apalpar o peixe e ver se ele está com consistência boa. Se estiver muito mole, não comprar esse peixe. Já o congelado, se ele for industrializado, como este daqui, por exemplo, é sempre importante você olhar a data de validade desse peixe e ver também a cor desse peixe, porque tem muitos lugares que eles deixam descongelar e congelar de novo, e isso pode prejudicar o peixe, você pegar até uma infecção mesmo com o peixe congelado. Se você estiver comprando um peixe congelado a granel, sempre pergunte aí na sua peixaria, no açougue, qual que é a data de validade, se o peixe está novo, né? E sempre olhar a cor do peixe e o odor característico. A pesquisa Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que no ano passado, 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no país. Isso representa 4,4 milhões de brasileiras. Se forem contabilizadas as agressões verbais, o índice de mulheres que se dizem vítima de algum tipo de agressão em 2016 sobe para 29%. Agora veja só, em 2015 foi sancionada a lei que classifica o feminicídio como crime hediondo, e em 2006 surgiu a Lei Maria da Penha, que pune a agressão contra o sexo feminino. Neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, vale lembrar que conquistamos muitos direitos sim, mas dados como os apresentados pela Datafolha de aumento da violência contra a mulher ao lado das leis de proteção ao sexo feminino mostram que a luta não pode parar. O JB deixa os parabéns para todas nós mulheres e o seu apoio à luta pela igualdade e o respeito. E essa edição termina aqui. Reveja as matérias em nosso canal no YouTube e acompanhe as novidades da TV em nossa fanpage. Obrigada pela companhia e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri